A gente começa a edição falando da morte de dois homens, um de 43 e outro de 38 anos, torturados e executados em uma área de mata na cidade de Manhuaçu. Esse crime motivou a população do bairro São Francisco de Assis a denunciar um grupo criminoso que tocava o terror nos moradores. O incômodo foi tamanho que o batalhão da Rotanda Capital Mineira foi destacado e ajudou a polícia local a encontrar os corpos enterrados em uma cova rasa e prender quatro criminosos que confessaram as mortes. A polícia militar contou com o apoio da unidade de resgate em deslizamentos do corpo de bombeiros que, com cuidado, removeu a terra. Os dois corpos foram encontrados em uma vala no meio da mata, próximo ao bairro São Francisco de Assis, em Manhuaçu. O corpo de bombeiros, utilizando ferramentas específicas, após os trabalhos periciais, realizou a retirada desses corpos que encontravam-se enterrados. A gente pode perceber que os corpos estavam em covas rasas de aproximadamente 20 a 30 centímetros. Por meio do disco de denúncia, a polícia foi informada que os criminosos armados levaram a dupla para uma área de mata. Os dois homens foram atraídos para o acerto de contas e, no local, cavaram a vala. Em seguida, eles foram executados pelo Tribunal do Crime. Recebemos informações relatando que indivíduos criminosos do campo de avião teriam levado dois indivíduos para a mata que tinham executado esses indivíduos, torturados e executados. Nós temos feito um trabalho aí, já há algum tempo, o Batalhão Rotando tem suplementado, tem contribuído aqui com o combate ao crime na região do 11º Batalhão. Na última segunda-feira, a população, assustada com a violência, repassava informações em sigilo. Foi o que direcionou o trabalho de levantamento dos militares a possíveis pontos na área de mata fechada. Quatro pessoas que confessaram o crime foram detidas. Com os suspeitos, duas pistolas 9mm, uma delas com prolongador de rajadas, munições, drogas e quantidade em dinheiro foram arrecadadas. Foram localizadas com eles grande quantidade de drogas, duas armas, uma arma inclusive com seletor de rajada. Dinheiro, celulares e confirmado com eles a participação, inclusive os indivíduos que nos levaram onde eles tinham enterrado esses dois indivíduos que foram mortos. Na manhã desta quarta-feira, apenas a família de Michel Labanca reconheceu o corpo da vítima. Ele foi liberado para o sepultamento após o trabalho do legista do Instituto Médico Legal de Manhoaçu. A polícia investiga se o crime tem envolvimento com o tráfico de drogas ou foi queima de arquivo. Gostaríamos de pedir à população que, caso tenha mais informações a respeito do tráfico de drogas, a respeito dos crimes de homicídio, que possam estar nos auxiliando através do 181 e do 190 e até mesmo os canais institucionais para que a gente possa chegar a esses infratores e esses crimes não ficarem impunes. Sete horas em ponto, na tarde de hoje, foi feito o reconhecimento do segundo corpo. Trata-se de Davidson de Souza Gomes. Ele tinha 43 anos e a vítima foi reconhecida por parentes. Parêntes.